Música Operação da Polícia Federal apura o desvio de mais de 50 milhões de reais do auxílio emergencial. Banco Central libera acesso a dinheiro esquecido e fila virtual de sarques chega a 300 mil pessoas. E você vai ver também. Preço do aluguel residencial dispara em fevereiro pelo segundo mês consecutivo. STF determina a transferência do ex-médico Roger Abdelmacy para hospital penitenciário. China diz que haverá confronto com consequências catastróficas se Estados Unidos não mudarem a postura. Colômbia tenta transferir hipopótamos de Pablo Escobar para o México e a Índia. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A fila virtual para saques do dinheiro esquecido chegou a 300 mil pessoas na manhã desta terça-feira, quando foi liberada pela primeira vez em mais de um ano. A estimativa de espera para ter acesso ao sistema de valores a receber do Banco Central do Brasil chegou a duas horas e usuários enfrentaram instabilidades para requisitar os saques. O Banco Central explicou, através de nota, que é comum em sistemas que recebem uma enorme quantidade de acessos em curto espaço de tempo, o Sistema de Valores a Receber, o SVR, organiza automaticamente uma fila e informa ao usuário sua posição e previsão de atendimento, comparando o procedimento usado para a venda de ingressos para shows. Além disso, argumentou que passadas as primeiras horas de funcionamento, a demanda deve diminuir. As consultas aos saldos esquecidos em instituições financeiras podem ser feitas pelo Sistema de Valores a Receber do Banco Central. Ao todo, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm valores a serem resgatados. O montante soma cerca de R$ 6 bilhões. A página para a consulta inicial de valores esquecidos está ativa desde o dia 28 de fevereiro. Se você já confirmou que possui recursos a receber, poderá fazer o pedido de restituição do dinheiro por PIX ou instituição bancária. O Banco Central informa que para fazer a solicitação, é necessário que o cidadão tenha uma conta no site do governo e que ela seja de nível prata ou ouro. Após solicitar a devolução, o valor será depositado na conta do cliente em até 12 dias úteis. O brasileiro que ganha menos que um salário mínimo vai deixar de ser a maior parcela dos trabalhadores com renda em alta. A recuperação recente do mercado de trabalho fez diminuir a parcela. A quantidade de trabalhadores que recebem entre meio e um salário mínimo está em queda desde junho do ano passado. De lá para cá, são quase 2 milhões a menos nessa faixa de renda. No trimestre final de 2022, o número de trabalhadores que recebem mais que dois salários mínimos bateu recorde da série histórica, chegando a 32,9 milhões de pessoas. A expectativa é de que esse grupo se torne a maior parcela dos trabalhadores já no próximo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O reflexo dessa melhora deve-se às trocas de emprego dentro do mercado de trabalho conforme trabalhadores qualificados retornam para empregos com remuneração mais alta. O país fechou o ano de 2022 com o menor nível de desempregados desde o início de 2015 com a taxa de desemprego na casa dos 7,9% em dezembro. Ainda assim, um terço dos trabalhadores brasileiros vive com rendimento menor do que um salário mínimo. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta terça-feira em alta na medida em que investidores digeriam indicações de que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, pode trazer altas mais fortes de juros em suas próximas reuniões de política monetária. A moeda norte-americana avançou 0,50% e encerrou o dia cotada a R$ 5,19 na venda. Os aluguéis residenciais subiram 1,06% em fevereiro, após terem aumentado 4,20% em janeiro. Em 12 meses, o índice acumulou uma alta de 8,73%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários, sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice, o aluguel residencial em São Paulo caiu de 2,84% em janeiro para 2,10% em fevereiro. No Rio de Janeiro, o índice teve uma leve elevação, de 1,45% para 3,11% no período. Em Belo Horizonte, saltou de 0,72% para 5,97%. Em Porto Alegre, foi registrada a queda de 10,15% para 4,71%. No acumulado em 12 meses, as taxas avançaram 7,91% em São Paulo, 7,42% em Porto Alegre, 12,12% em Belo Horizonte e 9,10% no Rio de Janeiro. A Polícia Federal cumpriu hoje 47 mandados de busca e apreensão e dois de prisão em operação contra as supostas fraudes no Programa Auxílio Emergencial. As ações acontecem em 12 estados. A apuração teve início, segundo a polícia, em agosto de 2020, a partir de informações encaminhadas pela Caixa Econômica Federal, com dados sobre 91 benefícios no valor total de R$ 54.600. Os valores foram desviados para contas bancárias em Indaiatuba, na região metropolitana de Campinas. Segundo as investigações, durante o rastreamento das transações bancárias, a polícia identificou que parte dos envolvidos estava nos estados de Goiás e Rondônia. Os fraudadores teriam recebido valores de cerca de 360 contas do Auxílio Emergencial. A estimativa da PF é que o grupo tenha movimentado mais de R$ 50 milhões, com mais de 10 mil contas fraudadas. Ao menos 37 pessoas são investigadas na operação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou hoje a transferência do ex-médico Roger Abdelmacy, de 79 anos, do presídio de Tremembé, para o Hospital Penitenciário de São Paulo. A razão são os problemas de saúde com grande risco de morte. A defesa de Abdelmacy pediu que ele cumprisse a pena em casa para receber cuidados médicos. Mas, na decisão do STF, concluiu que, baseado em laudos médicos e na atual situação financeira do ex-médico, Abdelmacy deve cumprir a pena num hospital penitenciário. Ele já precisou ser socorrido algumas vezes por apresentar problemas de saúde, principalmente cardíacos. Abdelmacy está condenado a 173 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes. A Polícia Federal cumpriu oito mandados de busca e apreensão e três de prisão em Minas Gerais e no Paraná, durante a sétima fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar envolvidos na invasão em Brasília no início do ano. As investigações apontam crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Os atos de vandalismo que depredaram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional completam dois meses nesta quarta-feira. A primeira fase da operação foi deflagrada em 20 de janeiro, com oito mandados de prisão e 16 de buscas e apreensões. As fases anteriores da operação também miraram supostos financiadores e policiais militares suspeitos de colaborar com a ação golpista. A fiscalização foi reforçada no Grande Recife após o segundo ataque de tubarão em menos de 24 horas. A expectativa é que a governadora de Pernambuco se encontre com prefeitos da região metropolitana para definir novas ações para evitar novos ataques. A prefeitura de Jaboatão, cidade do Grande Recife, onde dois ataques de tubarão aconteceram em menos de 24 horas, reforçou a fiscalização dos dois quilômetros de praia onde o banho de mar é proibido. Um decreto municipal de 2021 impede a entrada na praia, mas não prevê punição aos banhistas. O órgão responsável pelos guardas municipais disse que a orientação é dada, porém somente em casos de resistência, as pessoas podem ser retiradas do local. Na região onde um rapaz de 15 anos foi mordido na perna no domingo, há duas placas de alerta que não ficam no acesso à praia. Nessa segunda-feira, outra adolescente foi ferida no mesmo local. Na semana passada, um surfista também foi atacado, dessa vez em Olinda, e ele se recupera bem depois da cirurgia. Ao todo, já são 77 incidentes com tubarões em Pernambuco em 31 anos de monitoramento. Os casos foram com as espécies de tubarão cabeça chata e tubarão tigre. No ranking mundial, o Brasil aparece no quarto lugar em ataques de tubarão, com 111 casos registrados até agora. E veja a seguir, temporada de dengue em São Paulo se antecipa e casos crescem 47% nos primeiros meses do ano. E ainda, Colômbia tenta transferir hipopótamos de Pablo Escobar para México e Índia. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. A partir de hoje, a iniciativa privada assume a gestão de todos os cemitérios de São Paulo. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Agora, quatro concessionárias são responsáveis pela gestão, manutenção e expansão dos 22 cemitérios públicos da capital e também do crematório Vila Alpina. O prazo do contrato com essas empresas é de 25 anos. E, de acordo com a Prefeitura de São Paulo, a expectativa é de geração de aproximadamente R$ 1,2 bilhão em benefícios econômicos para a cidade. A licitação foi dividida assim. A concessionária Consolar administra os cemitérios da Consolação, Quarta Parada, Santana, Tremembé, Vila Formosa 1 e 2 e Vila Mariana. O segundo bloco, com as unidades Araçá, Dom Bosco, Santo Amaro, São Paulo e Vila Nova Cachoeirinha, ficou com o Grupo Cortel. O Grupo Maia gerencia Campo Grande, Lajeado, Lapa, Parelheiros e Saudade. E a Avelar administra os cemitérios Freguesia do O, Itaquera, Penha, São Luís, São Pedro e o Crematório Vila Alpina. A iniciativa privada está responsável pela revitalização desses espaços e também pela construção de três novos crematórios. É importante ressaltar que todas as gratuidades já garantidas pelas leis municipais permanecem e haverá redução de 25% no valor do funeral social, passando de R$ 755 para R$ 566. O número de casos de dengue registrado até agora na cidade de São Paulo cresceu 47% em relação ao mesmo período do ano passado e já é o maior desde 2019. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde referentes às nove primeiras semanas do ano. Foram 938 infecções confirmadas em 2023, ante 637 no mesmo período de 2022. O número real de casos deve ser ainda maior, já que pelo atraso na notificação de infecções pelos serviços de saúde, os registros das últimas duas semanas costumam estar incompletos. Se analisadas as primeiras quatro semanas do ano, cujos dados já estão mais consolidados, a alta entre um ano e outro foi de 110%. Distritos da região central, zona oeste e zona norte da capital paulista registram as maiores taxas de incidência até o momento. A Barra Fundo ocupa o topo da lista com 42.200 casos por 100 mil habitantes, seguida por Pari com 41.400, Tremembé 25.100, Perdizes 20.100 e Pinheiros 19.800. Nenhuma morte pela doença foi registrada neste ano até agora. Outra cidade que tem registrado aumento no número de casos da doença é o Rio de Janeiro. De acordo com o último balanço da Secretaria de Saúde, quase 1.900 casos já foram notificados. Ao lado de Zé Gotinha, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu hoje a ampliação da cobertura vacinal no estado e inaugurou o Museu da Vacina, primeiro equipamento cultural da América Latina dedicado exclusivamente ao tema. A cidade de São Paulo ganha nesta semana o primeiro Museu da América Latina dedicado exclusivamente à vacina. O equipamento cultural faz parte do Parque da Ciência do Instituto Butantan e será aberto ao público nesta quarta-feira. No espaço, os visitantes poderão conhecer de forma cronológica a evolução da ciência no desenvolvimento das vacinas. A ideia nasceu em 2018 e sofreu uma pequena pausa por conta da pandemia. O museu é totalmente tecnológico e interativo para conseguir dialogar principalmente com crianças e adolescentes. Ele foi construído na Casa Rosa, prédio que foi a primeira sede da Fazenda Butantan. O Museu da Vacina está localizado no Instituto Butantan, na Avenida Vital Brasil, 1.500. E funciona de terça a domingo, das 9 horas da manhã, às 4h45 da tarde. Os ingressos custam R$ 6,00 para os adultos, R$ 2,50 para estudantes, crianças até 7 anos, idosos e alunos de escolas públicas em grupo, agendado. E pessoas com deficiência não pagam. Vale a pena conferir. Nos destaques internacionais, o presidente da China, Xi Jinping, condenou o que chamou de repressão do Ocidente contra seu país. O ministro das Relações Exteriores da China também criticou os Estados Unidos e defendeu as relações com a Rússia. As ambições de Pequim para desenvolver tecnologia de ponta esbarram nas restrições cada vez maiores de Washington e aliados. Situação que leva as empresas chinesas a redobrarem os esforços para não depender de importações cruciais. China e Estados Unidos travam uma batalha acirrada pela fabricação de semicondutores, componentes eletrônicos indispensáveis para o funcionamento de smartphones, veículos conectados e equipamentos militares. Por alegações de segurança nacional, Washington multiplicou nos últimos meses as sanções contra os fabricantes de semicondutores chineses, que agora não podem obter tecnologia americana. Em declarações na tarde de segunda-feira, Xi Jinping afirmou que os fatores incertos e imprevisíveis aumentaram consideravelmente para a China e que os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, iniciaram uma política de contenção e um cerco de repressão. Nesta terça-feira, o ministro das Relações Exteriores do gigante asiático, King Gang, também criticou os Estados Unidos e acusou o país de promover o neomacartismo. Os interesses comuns deveriam guiar as relações sino-americanas, com a divisão de responsabilidades e a amizade entre os dois povos, ao invés das políticas domésticas dos Estados Unidos e de seu neomacartismo histérico. King Gang defendeu as relações entre China e Rússia e diz que elas não ameaçam ninguém. As relações entre China e Rússia são estabelecidas com base no não-alinhamento, não-confrontamento e sem mirar em terceiros. Não são uma ameaça a nenhum país do mundo e não devem ser alvo de interferência ou provocação por parte de nenhum terceiro. No dia 24 de fevereiro, o governo chinês divulgou uma proposta de paz para a guerra na Ucrânia, mas foi criticado pela proximidade com o Kremlin. Durante o encontro de ministros do G20 na última semana em Nova Delhi, apenas Pequim e Moscou não concordaram com uma declaração conjunta que pedia a retirada completa e incondicional das tropas russas do território ucraniano. E olha só essa história. Uma chuva de vermes viralizou hoje nas redes sociais depois que imagens de carros cobertos por larvas foram divulgadas. As pessoas foram orientadas a sair de casa com guarda-chuvas como forma de proteção. A gravação teria sido feita em Pequim, capital da China. No entanto, os indícios são que os tais parasitas que aparecem nas imagens são, na verdade, flores que ficam no alto de árvores e possuem um formato que lembra bastante uma larva. O caso criou uma falsa ideia entre os internautas de que a lua cheia influencia no comportamento de vermes ou teorias apocalípticas, já que a Bíblia menciona vários desastres naturais atrelados ao fim dos tempos. O governo chinês não se pronunciou sobre o caso. E olha só, a Colômbia está avaliando a possibilidade de enviar para a Índia, México e Equador 72 hipopótamos que nasceram na região central do país, depois de o narcotraficante Pablo Escobar ter importado ilegalmente quatro animais da África. É isso mesmo, o envio dos animais faz parte de um plano de controle de espécies invasoras. Uma pequena manada de hipopótamos chegou à Colômbia no final da década de 1980, levada por Pablo Escobar. Depois da morte do chefe do narcotráfico em 1993, os animais foram deixados à própria sorte e acabaram se reproduzindo de forma descontrolada, povoando a região de Madalena Médio. O governador do departamento de Antioquia busca transportar metade dos cerca de 150 animais dessa espécie declarada invasora pelo governo para santuários na Índia e no México. A informação que me deram até o momento é de que os animais viajariam de avião. Para isso, são necessárias caixas muito robustas e especiais que estão sendo produzidas aqui mesmo em Antioquia. Para concretizar os planos de transporte dos hipopótamos, o governador quer obter a autorização do governo nacional. Gavília explicou que a crescente população gera uma situação complexa para os moradores da região, que se veem ameaçados pelos animais, que têm entre duas a três toneladas. Autoridades ambientais registraram dois ataques de hipopótamos contra moradores em 2021. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia e ótima noite para você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho